E aí Taquio, como é que cê está mano? E aí cara, eu tô com fome, muita fome mesmo Muita fome? Tô com muita fome Ó, hoje tá ventando muito Então vamos dar um rolê de skate hoje Então é isso aí, tá ventando demais, não sei se vai dar pra andar muito legal Vamos fazer umas imagens se der Beleza? Então é isso aí, a pista lá no fundo ó Vamos treinar um pouco pra ficar meio aquecido E quando tiver mais aquecido já no No skate a gente começa A gravar, beleza? Vamos lá atrás pegar nossos skates Bora lá Não, o boneco é quase voo, mano Foi mal põe no vento aí, tá? Ai, como sempre, tá que eu boto o skate errado Aí fica rolando quando eu tô dirigindo Toma aí Mano Quatro opções de tênis Graves Vans Um novo aqui ó De roxinho E outro vans E as rodinhas do meu skate Ah Falar pra vocês que eu troquei a roda do meu skate pra roda de pene ó Ficou bem melhor Tá ventando demais, mano Pô mano, tá ventando muito Caralho, onde tá meu skate? Tá muito frio mano, muito frio aqui no Japão, muito chato isso Tá novo galera Vamos dar uma aquecida aí Mano, a gente já andou um pouquinho de skate Gente Eu não vou falar nada Eu vou falar o que que você acha Então Mas tá um vento Tipo um vento O vento precisa de um apelido Porque tipo Não é mais vento É mais que um tornado Cara É mais que o... O bagulho tá supremo Parece vento lá de... Do mercúrio, tá ligado? Tipo Cada lugar Ali a pista é daquele tamanho Cabe uns quatro furacão ali dentro assim ó Tu passa assim É 700km por hora o furacão Tu desce a rampa Tu volta pra rampa Antes de terminar a rampa, tá ligado? É muito vento A gente saiu aqui agora Olha como é o meu estado A minha orelha tá tipo Doendo Tá lá dentro do cérebro Tá doendo Cara, parece que tem alguém assim Apertando a tua cabeça Tá muito gelado Tipo Você não consegue... Tudo que você fazer você faz de nole Você não consegue Não, nada Tu não consegue fazer nada Tudo é fake Só onda de fake Esse é bom pra treinar Esse é o bom pra treinar Mas porra Não dá pra fazer nada Nem um ollie direito Tu vai mandar um ollie assim Tu cai sem o skate No pé Ele tá lá perto do outro lado da pista Você consegue pular a pista toda Tipo, você dá um ollie Você faz assim Trau Você chega lá na outra pista E vai batendo nas crianças É, mano Vai derrubando todo mundo assim O skate vai tipo Uma parede que solta Do lugar Tu manda o ollie Ele sobe Tipo, você malha Só de você tá lá Você malha Depois Tu tem que dar uma remada Tipo, tu consegue só dar três num dia Se tu querer enfrentar o vento Tu com o skate Mano, tu perdeu os músculos já Vai ficar dolorido O skate Venta tanto que o skate Fica batendo na sua canela Acho que todo mundo que anda de skate Já aconteceu isso E você tá ventando muito Aí você tá segurando o skate O skate começa a te arranhar Mano Ele começa a te bater Tu bater um ollie Tu bater um ollie Assim forte Tu querer mandar um ollie alto Ele subiu pro teu peito Assim Ele grudou, mano Ele subiu no peito, mano Mano, depois A gente vai almoçar agora Lá no combine Porque a gente veio sem comida Aí a gente vai voltar E vai tentar gravar nesse vento pra vocês Só pra vocês terem a noção De que realmente não tem condições de gravar A gente vai voltar aqui E vai gravar pra vocês Esse a gente vai comer Como a gente não sabe ainda onde é As coisas aqui perto Então nós vamos Ir no combine com o mapa Muito engraçado esse mapa, mano Mano, é muito fodinha Ó, vou iniciar a rota pra ele ficar falando Enquanto eu dirijo Não precisa ficar olhando Iniciando rota Siga pela rota Aí eu chego assim Eu coloco aqui Vire à direita Na paraangular Tudo assim As palavras científicas, mano Parece que ela tá comendo pipoca falando, mano Ó, ela vai falar algo Vocês vão ouvir Segura o coisa aí Assim pega nós dois, né? É Isso, assim tá perfeito Ó Presta atenção, ó Ela vai me xingar se eu errar Em 300 metros, fica à esquerda É muito foda, mano É isso aí então, galera Agora a gente vai lá comer Quando a gente se der A gente volta e grava nesse vento Pra vocês ver como é que tá Beleza? Tá um vento engraçado, mano Tá demais esse vento Mano, a gente tá num papo aqui dentro do combine Já 20 minutos A gente não consegue comprar as coisas A gente tá conversando muito Os caras estão tão bravos já Vou pegar as minhas coisas aqui Vou pegar as minhas coisas aqui Eu não sei mais o que eu pego Mas eu pego aquele iogurte que parece um fruto Ah é, tem que pegar suco, né? Esse iogurte que parece um fruto de limpeza Se liga? Olha o tamanho desse iogurte aqui, mano Iogurte Olha só Olha só Parece um Uma caixa Uma bacia Vai encher, Deus Um balde de iogurte, tá ligado? Muito grande, mano Agora vai esse aqui No sushi Grande, então Esse uniquí daqui, e turma? Vou pegar essas coisas aqui É isso aí, vamo lá pagar Calma, eu tenho que pegar coisas pra eu beber Não sei o que eu pego Vou pegar suco de laranja, muito bom Eu não acertei Pega isso aqui, ó 178 litros Parece que a gente tá nos Estados Unidos, né? Tipo, os Estados Unidos tem combine também Só no Brasil que não tem Pra eles é estranho Pra gente é tipo padaria Tipo, todo lugar tem Todo lugar tem Todo lugar É muito mesmo Olha só A gente vai pegar um café Batata doce, mano Vou sacar meu dinheiro Cara, tu pegou uma Garrafa de suco, mano Vai tomar lá na pista, né? Ó, se liga no vento já, sabe? Já se liga no vento Meu Deus do céu, aquela Ferrari Ferrari Vamo passar ali, vamo passar essa moral Vamo passar ali A gente tá gravando Bota assim isso, segura essa Mano, olha esse velhinho Que tá dirigindo essa Ferrari Segurei direito pra o pessoal ver Mano, olha essa Ferrari, mano Ela tá turbulenta demais Mano, olha essa Ferrari, mano É muito lindo esse carro Não esqueceu de amar Mano, que carro É um carro muito bonito, mano É um carro muito bonito, mano Vamos para a minha Ferrari Essa Ferrari é dos anos Sei lá Mano, mano Mano, aquele carro Mano, aquele carro Ele é muito extraordinário Aquilo não é um carro, tá ligado? Aquilo é um... Parece uma nave espacial Um... Um veículo diferente Ele é diferenciado E o carinha esqueceu de... Passar no sinal Não, acho que ele... Que ele tem espaço pra ele poder correr É então... Os carrão sempre faz isso, mano É verdade A gente não acelera assim Que coisa esse sinal não é É... Ele... Ele deixa um espaço pra... Pra ele mostrar que ele consegue ir rápido É, entendeu? Mó viado, mano Na hora que o cara vai buzinar Já tá lá no outro carro já Assim... É tipo ele... Pô, esse cara não vai... Já era já, mano Mano, deu a traseira dela Caraca, mano Imagina eu com um carro daquele Mano, aquele carro tava muito demais Sei lá, não sei pra quê Que ele compra aquele carro Pra quê, mano? Eu vi um desses dias na... No Combine Só que era diferente Mas... Era um verde escuro Só que eu não gravei direito Porque tava à noite Um velhinho mesmo, garoto Com certeza ia acusar, mano Sabe aqueles velhinhos com charuto Na mão assim? Hum... Bem velho mesmo Que não consegue nem abrir a porta do Combine E tem um carro daquele Pô, pra quê, mano? Eu não gosto disso aqui não, ó Isso aqui deixa os dentes todos sujos É Nori Alga Que vem no Onigiri Hum... Toma meu balde De iogurte pra encher E é isso aí Vamos terminar de comer Vamos tentar gravar uns vídeos lá na pista Com aquele vento pra vocês verem como é que tá Algo Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí